O assassinato do jornalista Jan Kutschak, há três anos, colocou em evidência as negociações pouco transparentes relacionadas com fundos agrícolas europeus na Eslováquia. Na sequência do trabalho do jornalista e do organismo europeu de luta antifraude, os eurodeputados querem agora mais investigações sobre a utilização indevida de fundos da União Europeia no país. As três investigações sobre pagamentos diretos encerradas em 2020 estavam relacionadas com as questões levantadas pelo trabalho do jornalista assassinado Jan Kutschak. O organismo europeu de luta antifraude encontrou irregularidades nas despesas agrícolas em duas investigações, descobriu limitações na forma como os agricultores se candidataram a subsídios e pediu melhorias. Na verdade, a propriedade da terra é muito caótica no país. É muito difícil justificar quem possui um terreno e quem tem direito a receber dinheiro. O novo governo eslovaco tomou posse em abril, depois de um período de instabilidade política. A nova administração defendeu a própria versão sobre os fundos europeus. Desde que assumiu o cargo, posso garantir que todos os pagamentos problemáticos foram interrompidos. Um eurodeputado eslovaco para o governo disse que os erros estavam ligados aos poderes do anterior executivo socialista. Acredita que a escala da fraude pode ser maior. Durante 12 anos, o governo anterior esteve envolvido em muitas, muitas atividades fraudulentas, incluindo provavelmente o assassinato de Jan Kutschak e a sua noiva. O caso foi uma espécie de clímax da política geral. A esse respeito, diria que precisamos de investigar, investigar e investigar para perceber a realidade das coisas. Tenho medo do que veremos no final. Em 2020, a Eslováquia teve de enfrentar correções financeiras de 66 milhões de euros por causa do uso indivíduo de fundos agrícolas.